Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês, Honda CB500F, ano 2022, único dono, moto toda original, conservadíssima, pneuzinhos bem novos, os dois Pirelli, essa já vem com faróis em LED, freio dos ABS, de série, um excelente custo-benefício, uma moto média cilindrada, uma moto leve, uma pilotagem bem gostosa, e autonomia muito boa também, por ser uma moto 500 cilindrada, é uma moto que não é gastona, já vem com as setinhas de LED, original de fábrica, a moto está toda original, moto bem cuidada, manual, chefe de reserva, único dono, olha aí, conservada, essa já vem com a gravatinha do tanque, olha aí o painel tela todo digital, com indicador de marcha, ponta-giro, vou dar uma partida nela aqui, esse painel também já vem com o shift light aqui no canto, marca o cronômetro, consumo médio, várias funções aí também, a última média marcou 22, aqui a, aqui B, excelente custo-benefício, uma moto com renta cilindrada, vem pra cá, financio pra você, até 48 vezes, dependendo da casa e entrada, parcela no cartão, até 24 vezes, pega sua moto maior ou menor na troca, também, trabalhamos aqui com motos e carros, estamos na Avenida São Paulo, número 819, Jardim Dona Regina, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, vem pra cá, Resner Motors, qualidade, confiança em carros e motos, Tchau, tchau, tchau.